Meu amigo, esse vídeo aqui tá tão bacana, tá tão bacana, que se eu fosse você, já deixava o like antes mesmo do vídeo começar. Esse like é bem gostoso, verdade. Tá pegando meu celular. Porque hoje eu vou dizer 5 benefícios científicos de estar entediado. E eu sei que você, assim como eu, já esteve várias vezes entediado. É mentira! E olha só, até mesmo no tédio, coisas boas acontecem. Então meu editor, rasga nas edições pra essa galera compreender aí os benefícios de estar entediado. O primeiro benefício de estar entediado, acredite, é que você pode ficar mais criativo. Os pesquisadores acreditam que ficar entediado pode levar a alguns dos nossos pensamentos mais originais. Durante o estudo realizado pelo psicólogo britânico Sandy Mann, os pesquisadores deram aos sujeitos várias tarefas chatas para concluir, e em seguida pediu-lhes para usar seu pensamento criativo. Os sujeitos que tiveram a tarefa mais chata, ler a lista telefônica, apresentaram os usos mais interessantes para copos de plástico, que é um teste padrão de pensamento divergente. O segundo é que o tédio encoraja a mente das pessoas a vagar, levando-as a formas mais associativas e criativas de pensar. O segundo é que vai te permitir saber quando algo está errado. O tédio atua como um estado regulador que se mantém alinhado aos projetos de cada um. Na ausência de tédio, a pessoa permanece presa em situações insatisfatórias e perde muitas experiências emocionalmente, cognitivamente e socialmente recompensadoras. O tédio é tanto um aviso quanto o fato de não estarmos fazendo o que queremos fazer e um empurrão, que nos motiva a mudar metas e projetos. Isso também vai fazer com que você fique mais objetivo e focado. Quando as mentes das pessoas vagam e não estão pensando sobre o que está acontecendo ao seu redor naquele momento, é mais provável que pense no seu futuro, descobriram pesquisadores europeus e americanos. Em um processo conhecido como planejamento autobiográfico, as pessoas planejam e antecipam com mais frequência seus objetivos futuros enquanto sonham acordados. O quarto benefício é te deixar ainda mais produtivo. Cientistas da Universidade de Barlan descobriram recentemente que sonhar acordado também tem um efeito positivo no desempenho da tarefa, estimulando a região do cérebro responsável por ambos os mecanismos de controle do pensamento e atividade de pensamento libertador, aumentando assim o comportamento errante. Os pesquisadores descobriram que sonhar acordado não prejudica a capacidade de ter sucesso em uma tarefa determinada. E o quinto motivo é que faz com que você seja uma pessoa acredite melhor. Pesquisadores na Irlanda acreditam que o tédio pode nos levar a fazer coisas altruístas. Em seus estudos, eles descobriram que quando estamos entediados, nos falta significado percebido em nossas atividades e circunstâncias. E isso, dizem eles, nos faz procurar em outro lugar para reestabelecer nosso autodeclaro. Os pesquisadores descobriram que o tédio torna as pessoas mais propensas a se engajar em comportamentos pró-sociais, como doar para as instituições de caridade e se inscrever para doações de sangue para ajudar a restabelecer sentimentos de autodeterminação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque eu estava entediado, parei, criei esse roteiro e gravei para vocês, justamente para vocês perceberem que até mesmo no tédio, existem diversos benefícios. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí